A CIDADE NO BRASIL Ele entrou na luz lá, se escondeu. Eu tiro para ele. Cadê? Não tô vendo nada. Ali, meu. Ali, meu. Ali, meu. Ali, meu. Pode fazer assim, vou até fazer em volta. Eu vou lá em cima, certo? Correndo demais. Não tem a ver. Olha, entrou. 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 Ele deixou ele sair. Já é de passarinha. O que você quer dizer aqui? Não tem uma sarrinha. Mas tem uma bomba, velho. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui de cima. Fica aqui de cima. Eu vi naquelas três nuvens ali, não foi? Foi. Fiquei em linha.